Opa, tudo bem? Tudo bem, é um prazer te receber aqui, bem-vinda à nossa casa, à nossa família aqui no Instagram. Tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo certinho, eu queria agradecer muito aí pelo dia de hoje, pelo espaço da gente discutir, né? Um tema tão, acho que eu sempre falo que é um tema muito preciso quando a gente fala aí de autismo, né? E quando a gente fala de autista preto, né? Autista preta. Então, fico muito honrada de, num dia tão importante como a consciência negra, a gente poder ter esse espaço pra dialogar e falar mais sobre esse assunto. Olha, Joyce, eu que agradeço. E também você é mulher, né? Que é diferente. Que é mais difícil, a gente sabe que é a realidade. A mulher, ela tem mais dificuldade no mercado de trabalho, ela tem mais dificuldade em uma série de questões. E é difícil a gente encontrar mulheres com o diagnóstico de autismo fechado. É muito difícil o médico fechar o diagnóstico, e é mais difícil em quadros leves de autismo leve. É muito difícil a gente conseguir fechar o diagnóstico em mulheres. Então, a gente super agradece a tua participação, acho que você vai poder acrescentar muito. A gente tem muitos profissionais aqui no Insta que nos seguem, mas também tem muitos, muitos pais de crianças pequenas com autismo. E que querem saber como é que meu filho vai ser quando crescer, será que meu filho vai conseguir trabalhar, será que ele vai sofrer bullying na escola, que tipo de coisas vão falar pra ele, como é que vai ser o futuro dele. Então, conhecer alguém que já passou por todas essas fases, por todas essas etapas, escola, adolescência, em tentativa de estudar e de entrar no mercado de trabalho, em conseguir ter um sucesso profissional. Então, conhecer uma pessoa que já passou por todos esses estágios pode trazer uma luz, pode trazer muitas informações pra gente ajudar as crianças que hoje ainda são pequenas. Então, eu queria saber um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho pra gente. Opa, só pra sinalizar que ainda eu passo por outros estágios, assim, eu acho que na vida... Não acabou ainda. A gente... A gente sempre tá... Eu sempre falo que o meu contexto, eu acho que de todo mundo, sempre são processos, né? Então, até falo que eu nunca, tipo, superei ou tipo... Eu acho que é um processo de aprendizado que eu tive com a minha característica, com o recorte social que eu tenho, de ser mulher, preta, vinda da periferia, sendo autista. Mas esses recortes, eu acho que o que eu percebo diante da minha trajetória foi processos de aprendizado. Eu acho que é primeiro, na minha vida, uma coisa que eu sempre falo no começo de papo, assim, que eu tive uma base muito sólida, assim, um aspecto familiar, de ter tido pessoas muito empáticas na educação. Eu tive muita sorte de ter as pessoas certas no meu processo de desenvolvimento, sabe? Eu nasci prematura. Eu nasci... Antes de ontem, fiz 28 anos. Parabéns! Parabéns! Foi seu nível! Muito bom! Foi meu nível! E... E uma coisa que sempre percebo, por ter nascido prematura, e por ter nascido com certas fragilidades... Então, desde a primeira... Ter nascido por quantas semanas, Joyce? Oito meses! Oito meses? Eu nasci com oito meses... É... Minha mãe, ela foi... Você não sabe? Minha mãe, ela foi atropelada, quando ela tava um mês de gestação, ela nem sabia que ela tinha, assim... Tava grávida, ela... Os meus amigos, tipo, a sua mãe chegou no hospital, né? Então, Dona Neuzira, você quebrou a perna, mas você tá grávida! Que coisa boa! Tem uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que você quebrou a perna, você tá com um bebezinho. Como assim? O que que tem a ver? É... Parabéns! Nossa Senhora! E aí, já desde esse início, né? Tanto a minha mãe como o meu pai, assim, eles percebiam muitas coisas do meu desenvolvimento. Então, eu nasci, eu demorei pra falar, eu demorei pra caminhar, meus dentes demoraram a nascer, e eu nem percebia isso, e ela sempre falava pros médicos, e os médicos falavam que era ansiedade de mãe de primeira viagem, sabe? Então, eu tive muito isso no meu desenvolvimento, e uma coisa que meus pais sempre fizeram na minha vida inteira, até depois do diagnóstico que eu tive na vida adulta, eles me estimulavam. Então, minha mãe e meu pai... Então, minha mãe e meu pai me levavam lá no parque de Ibirapuera, sabe? E colocavam pra andar numa grama, pegavam uma fralda de pânio e ficavam puxando, sabe? Pra eu desenvolver. Então, eu sempre tive essa persistência dos meus pais pro meu desenvolvimento. Eu tinha dificuldade pra comer de talher, e eu via, tipo, minha mãe às vezes perdia a paciência, mas depois ela recuperava, assim, o fôlego e voltava lá pra me ensinar a comer de talher, sabe? E alguns familiares também tinham, acho que, a simpatia. Às vezes, eu ia pra casa da minha madrinha, né? Passar as férias na casa dela, e ela percebia essa minha dificuldade. Então, ela ia lá, sentava, me ensinava, sabe? A comer de garfo e faca, que era uma coisa que eu tinha dificuldade. Então, eu sempre tive esses estímulos no meu desenvolvimento, né? Então, por isso que eu falo que essa foi minha primeira base. E aí, quando entrei na adolescência e comecei a ser vítima de bullying, comecei a ter, sabe, acho que vivenciar alguns preconceitos, isso acabou me deixando muito mal da adolescência pra vida adulta. E aí, entrei no quadro depressivo. Aí, na depressão, eu tive a sorte de encontrar um psiquiatra especialista em autismo, tenho diagnóstico há seis anos. E desse período, até lá, ele me acompanha, até hoje. E ele viu todo o meu quadro, ele falou sempre que eu tive a sorte de ter o diagnóstico pelo SUS, né? A gente fala tão mal do nosso sistema público de saúde. E sempre quando eu falo do meu diagnóstico, eu sempre reforço o que eu tive no sistema público, na UBS do meu bairro, na extremo sul de São Paulo, que é extremamente excluído de tudo, sabe? E dentro dessa UBS, eu tive a sorte de encontrar um especialista em autismo dentro desse lugar que da Paula, ele fechou o meu diagnóstico quando eu tinha 21 anos de idade. E aí, depois do diagnóstico, foi muito mais fácil as coisas. Antes do diagnóstico em si, eu já entendi algumas coisas. Eu fiz teatro durante sete anos, comecei com 15 anos e fui até os 22, 23 anos fazendo teatro. Então, a Cênicas me ajudou muito na questão de desenvolver a minha comunicação, do meu trabalho, eu tinha muita dificuldade com coordenação fina e até hoje eu tenho algumas dificuldades assim e mesmo assim, na Cênicas me ajudou muito, acho que essa questão de livro, artes do corpo, trabalhar aquele conceito da psicomotricidade, vamos dizer. Então, nas artes cênicas eu tive essa oportunidade porque, infelizmente, no dia a dia, as pessoas não querem que a gente fale e eu percebia muito isso até mesmo quando eu estudava no ensino fundamental e fazia educação física e eu tinha um movimento meio que fugia do padrão, era vítima de bullying da própria professora. É mesmo? Que me dava aula. Real. E aquilo me privava, sabe? E aí, o bom das Cênicas é que eu poderia ser qualquer coisa, que eles iriam respeitar. E se eu tivesse limitação, eles estariam lá para me ajudar a desenvolver aquela limitação que eu tinha. Então, eu fiquei sete anos nesse lugar que eu acho que foi um grande pulo, um grande salto para o meu desenvolvimento. Então, eu fazia, lutava com a poeira, do meu jeito, mas fazia. Fazia balé, dançava nas aulas. A gente fazia atividade física. E hoje, eu sou uma pessoa apaixonada por atividade física, apaixonada por dança, sabe? Pelo movimento. Então, quando a gente não estava nessa pandemia, eu gostava de sair para dançar. Eu gostava de sair, sabe? Para mexer o corpo, para correr no parque, para fazer caminhada com os amigos. É uma coisa que eu acabei me apaixonando pelo fato de eu ter sido acolhida antes do meu diagnóstico. E isso me ajudou muito para o meu desempenho, para o meu desenvolvimento, tanto na questão motora, tanto na questão da comunicação. E isso foi, eu acho, uma grande base. Então, tipo, ah, Joyce, você conseguiu superar? Eu nunca superei. Eu acho que eu tive as pessoas certas no momento certo na minha vida que me ajudaram, sabe? A talvez eu chegar nesse lugar. Porque é uma coisa que, né? Então, eu acho que é a primeira coisa que eu falo. Eu acho que o problema maior não é o fato da limitação que você tem. Mas como as pessoas que estão em sua volta lidam com as suas limitações, sabe? Sim, porque você sendo criada num ambiente assim, vai ser como você vai lidar com as suas limitações, né? E você está falando algumas coisas, Joyce, que são muito importantes. Então, você está me falando que o que fez maior diferença, a grande diferença na tua história e no teu desenvolvimento foi teu pai e tua mãe, foi a tua família e tua madrinha, né? E outras pessoas da tua família, mas principalmente essas três pessoas. E isso realmente, Joyce, faz sentido e é exatamente o que eu vejo também na clínica. Aquela criança que tem um pai e uma mãe que são realmente, verdadeiramente preocupados e que querem aprender a lidar, que querem aprender a estimular, que fazem coaching parental, que fazem treinamento de pais, que querem saber como estimular seus filhos. O desenvolvimento, os resultados nas crianças é muito melhor. A criança se desenvolve muito mais. E aí você me fala que você tem uma setinha, né? Uma série de atrasos importantes, graves, atrasos motores, que a gente sabe que hoje são os primeiros sinais que aparecem nos bebês com autismo. Grande parte tem atraso motor. Atraso da fala. Quer dizer, são atrasos que são atrasos sérios, que não é qualquer coisa. Todo atraso é uma coisa muito séria, porque mostra que tem algumas alterações acontecendo dentro do nosso cérebro. E que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de estímulos, né? E quando os pais percebem isso e aceitam, peraí, tem e tudo bem. E eu vou correr atrás em vez de negar, em vez de negligenciar, ao invés de dizer, não, isso é por a culpa no sistema, por a culpa na mãe, por a culpa, é isso porque você mima demais. Enfim, quando a gente dá desculpas, a gente não precisa se responsabilizar. E quando a gente assume, admite, a gente se responsabiliza e vai atrás de estimular. Então você está me dizendo uma das coisas que é a mais importante de todas, que é uma família presente e que estimula uma criança que tem dificuldades e que, enfim, isso é um depoimento, isso é muito importante para as pessoas terem, sabe, porque é muito difícil para os pais, Joyce, às vezes desanima, sabe, às vezes é uma angústia. A gente, os pais ficam muito cansados. Eu sou mãe recente e eu vou te falar, Joyce, que eu não tinha ideia do que era o cansaço que uma pessoa sente. Eu sempre trabalhei, no mínimo, 16 horas por dia, no mínimo. Eu trabalhava na clínica seguido, sem parar, sem almoço. Eu ia para casa à noite, ia gravar vídeo e ia escrever livro de madrugada. E eu achava que aquilo já era pesado. Ter um filho, mano, vocês não estão entendendo até ter um filho. Porque você não tem fim, você não consegue dormir, você começa a dormir. É uma outra profissão, né, que surge quando você vira mãe ou pai, né? Eu vou te falar que trabalhar 16 horas por dia era fichinha, perto do que é a maratona de ter um filho. Então, os pais estão muito cansados. E quando algumas coisas se alteram, você não tem um... E você não tem um apoio de um médico para tudo ser o que você tem. E você não tem um apoio de uma família para te ajudar a cuidar daquela criança. É muito difícil. Muito difícil. Então, passar uma mensagem de... Cara, vocês são muito importantes. Vocês não têm ideia da importância que vocês têm. Vocês podem mudar uma vida inteira da criança. Isso é muito, muito sério. E é importante você deixar essa mensagem. E a outra mensagem importante que você está me falando, que fica aí uma dica para pais de adolescentes com autismo, e de adultos com autismo, porque me pedem muito para fazer mais conteúdos sobre adolescentes e adultos. Porque eu falo muito sobre intervenção precoce. É a minha especialidade. Bebês e crianças pequenas. E aí, realmente, eu preciso criar mais conteúdos. Então, a sua vinda, a sua fala que contribui enormemente para isso. E aí, realmente, eu preciso criar mais conteúdos.